Pessoal, bem-vindos ao canal Compartilhando Receitas da Família. E hoje a nossa receita vai ser o macarrão ao forno com molha bolhonesa. Para isso, nós teremos necessitados os seguintes ingredientes. Macarrão, tudo tipo espaguete. Se vocês não tiverem espaguete, vocês podem utilizar o da preferência de vocês, que vocês tiverem em casa. Pronto, aqui nós temos um tomate grande picado, sem semente. Meio pimentão pequeno, meia xícara de cebolinha picada, uma cebola pequena picada, azeite extra virgem, ketchup, também da preferência de vocês, molho de tomate e de 100 a 150 gramas de carne moída. A minha carne moída, ela já foi temperada, tá? Já tá pronta. Aí vocês podem utilizar o tempero melhor de vocês, o que você preferir, eu temperei do meu jeitinho. Depois eu posto aqui pra vocês com o meu jeitinho de fazer a carne moída, tá certo? Agora vamos para o petário. Lembrando que eu já deixei lá no forno, a água tá quente pra eu poder colocar o macarrão. Pessoal, a água já tá quente, eu coloquei aqui pra vocês. E agora nós vamos colocar o macarrão. Gente, aqui eu coloquei o macarrão completo, tá? Que ele pagou o chão inteiro. E agora nós vamos aguardar cozinhar esse macarrão. Lembrando que aqui só foi a água, eu não coloco óleo, tá? Pra fazer somente tem água e sal. Agora vamos aguardar. Pronto pessoal, o macarrão ele já tá al dente, tá? E eu vou tá retirando ele. Pessoal, tá aqui o macarrão, eu só fiz escorrer ele, tá? Eu vou deixar ele aqui, distanciando. E agora eu vou dar início ao molho. Pessoal, agora pro molho a gente tá colocando aqui duas colheres de azeite. A cebola. Eu vou colocar lá. Pimentão. Agora eu vou acrescentar o tomate. A cebolinha. O molho de tomate. Vamos acrescentar também uma cheia de água. Gente, eu coloquei também uma pitadinha de sal. Bem pouco, porque a carne ela já tá temperada. Agora nós vamos aguardar ferver, tá? Pra poder acrescentar a carne noita. Aqui também eu vou colocar pimenta do reino. E agora eu vou acrescentar o tomate. Gente, agora começou a fingir, tá? E eu iria acrescentar a carne noita, tá certo? Pronto, tô incorporando aqui a carne noita. E vou mexer bem. Aguardar mais alguns minutos. Pronto, pessoal. Aqui o molho já tá pronto. Aqui o macarrão. Eu vou usar esse recipiente, tá? E agora eu vou mandar pra vocês. Pronto, gente. Aí vai ser primeiro o molho. Agora vamos colocar um pouco de macarrão. Pronto, gente. Aí eu coloquei aqui um pouco de macarrão. Agora eu vou colocar novamente o molho. E em seguida novamente o macarrão. Pronto, gente. Agora mais uma camada com o macarrão. Gente, eu coloquei aqui a última camada de macarrão. E vou colocar a última em molho. Pronto, gente. Eu coloquei o restinho do molho aqui em cima. E agora vou colocar um pouco de queijo ramado. Prontinho. Aí agora eu vou levar ao forno. Aí daqui a mais eu mostro o resultado pra vocês. Pronto, gente. Agora vamos colocar aqui no forno. E vamos aguardar. Pronto, gente. Esse aqui é o resultado. Da minha macarrão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço pra vocês deixem o like de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.